Salve, salve BH! Tamo junto, seu camarada emicida por aqui, só pra mandar aquele salve pra minha irmã Áurea Carolina. Firmeza? BH, nesse domingo tem a chance de fazer história e pela primeira vez ter uma prefeita. Isso é muito importante, isso significa muito. Firmão? Áurea, tô torcendo por você. Boa sorte na jornada. BH, vamos colocar na prefeitura alguém que é sensível, capaz, competente e honesta. Firmeza? Tamo junto.